Meu nome é Carla, eu sou formada em Educação Física, sou uma pessoa tranquila, bem família. Eu me preparei bastante para o concurso, era totalmente fora da área do direito, tipo, ah, vai abrir o concurso, resolvi fazer e vamos ver o que dá. E aí, pô, olhei lá, meu nome estava lá e, meu Deus, passei no concurso, foi incrível, foi... chorei, se tuei, foi uma coisa bem... não sei, não sei explicar, foi uma sensação muito boa. Eu acredito que o policial, ele tem nas mãos a obrigação e o dever de zelar pela segurança da população, de forma geral. Tem o poder, muitas vezes, de salvar vidas. Pista, levanta as mãos! Encosta na parede! Vira! Afasta as pernas! Bom, meu filho Cauã é tudo, para mim, é a minha base, é por ele que eu batalho sempre, por ele, que já passei por tantas coisas, e é puramente, simplesmente por ele que eu estou aqui hoje. Era isso que eu imaginava, para mim, era isso que eu esperava. Não sabia quando ia dar certo, mas também nunca pensei em desistir. Então, o mérito é meu, todo meu. Mas, principalmente, para minha mãe, que agradeço a ela pelo exemplo de mulher guerreira, e ter criado a gente da melhor maneira possível. e ela está muito feliz, ela sempre me fala isso, está muito orgulhosa de mim, e dedico a ela totalmente esse sucesso e essa conquista. E aí E aí Amém.